O vereador Laécio da cidade de Tarrafas denunciou irregularidades na atual gestão incluindo falta de pagamentos aos servidores e a desaprovação das contas do atual prefeito Tayano As denúncias ressaltam preocupações com a administração pública e a transparência dos recursos municipais O vereador Laécio do município de Tarrafas falou com a nossa equipe Sou o vereador Laécio do município de Tarrafas Gostaria de comunicar a todos os ouvintes A real situação de Tarrafas, a gente ontem passou por uma desaprovação das contas do gestor onde teve uma maioria de seis contra dois Foi dado o parecer na desaprovação das contas do gestor do exercício de 2019 onde a gente acompanhou o Tribunal de Contas do Estado do Ceará que foi desaprovando as contas do gestor de 2019 e hoje já acabamos de receber mais umas contas do gestor de 2021 aonde veio desaprovação também por conta das irregularidades do gestor deixar de formar e de repassar o INSS onde a gente hoje a preocupação é muito grande que a gente sabe que a dívida da receita do município do INSS do município de Tarrafas com certeza passa de 20 milhões de reais é triste a situação de Tarrafas após o gestor junto com o seu grupo político perder as eleições está aí o total abandono no nosso município a limpeza pública está uma triste situação a gente está investigando para ver como é que está a situação dessas formas de pagamentos aonde a gente está aí acompanhando até funcionário concursado tem uns aí que estão sem receber total atraso nos pagamentos dos funcionários a situação se agrava cada vez mais gostaria de repassar como é que se encontra o município de Tarrafas aonde está sendo perseguido até as pessoas que não votou na gestão perseguição política está tendo cortes já tinha cortes no cadastro do Bolsa Família e agora recentemente está tendo cortes está tendo demissões e a gente está acompanhando de perto vamos levar tudo ao Ministério Público porque todos que estão cometendo essas irregularidades podem ter certeza se não pagaram hoje mas a partir do ano que vem vão pagar vão responder pode estar onde estiver mas vão vir responder por esses atos que estão cometendo o nosso município demitindo pessoas deixando de pagar os servidores que estão todos os dias trabalhando deixar de cumprir com suas obrigações no município a situação se agrava cada dia mais total abandono após as eleições já era um município abandonado mas após perca das eleições foi um total abandono em todas as classes que já vivia acontecendo e agora piorou então a gente está acompanhando vamos levar ao Ministério Público para que eles respondam por essas perseguições políticas que estão acontecendo no nosso município várias demissões que estão fazendo vários cortes em cadastro de Bolsa Família isso é perseguição política após perder as eleições e eles estão fazendo isso mas pode ter certeza que vão responder porque isso é um crime e o Ministério Público está aí para avaliar cada um desses gestores das suas pastas que estão fazendo isso se acontece no Ceará vira notícia aqui Anderson Rodrigues da Rádio TV Patativa para a Rede ANC